Ó, Embracer Group compra direitos de jogos de Senhor dos Anéis e Hobbit. Porque agora a gente vai ter uma nova onda, né? Porque agora em setembro sai... Onda, onda, olha a onda! É exatamente, Maurinho. Agora em setembro sai a nova série da Amazon Prime sobre o dentro do universo do Senhor dos Anéis. É isso aí. E a gente vai vivenciar essa loucura. Vai começar a pipocar coisa de Senhor dos Anéis. Eu acho que tem chance. Eu acho que tem chance. E a gente sabe que o universo fantasia... Primeiro, o universo Senhor dos Anéis é muito rico. Tem um universo muito rico e é muito da hora. Então isso dá espaço pra expansão em diversas paradas. E os fãs adoram. Os fãs adoram. E aí agora a Embracer Group confirmou... Quem é a Embracer Group? Embracer Group é... É um grupo que tá... Um conglomerado que... Administra... Exatamente. Marcas. É, isso aí. E os caras estão... Agora com direito de desenvolver jogos, jogos de tabuleiro, jogos de videogame... Uma porrada de coisa... Isso adora ter um joguinho mesmo de Senhor dos Anéis, hein? Já existe. Jogo de tabuleiro pra caceta. Não, não. Jogo de videogame. Já existe também. Não, mas é que é meio cagado, né? Não sei. Não, Shares of Mordor. Eu tô passando aqui em Trésio. Não sei se você não é, mas é meio cagado. É? Você acha? Ah, eu sei lá. Quando eu vi, eu achei, tipo... Não sei. Tipo, sei lá. Não entra na lista de top 10 jogos das pessoas. Com certeza. Então, tipo, é um jogo que não é marcante. É um jogo... Sei lá. Fale o que você mais gosta de Senhor dos Anéis. Você não vai falar. Gosto de um jogo de videogame. Eu não sei se eles estão com direitos exatos pra fazer, por exemplo, jogo de videogame. Também. Tá? Mas a parada é a seguinte, cara. Isso a gente pode esperar coisa boa. Porque o grupo vai poder lançar porrada de coisa. Boa. Eu vou falar uma empresa que tá dentro do grupo. Asmodee. Asmodee é aquela que faz joguinho? Ah, que tem o Potion Explosion. Sim. Que tem o... Ticket to Ride. Ticket to Ride. É isso aí. Faz também o... Mysterium. 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 Não, eles fazem uns jogos de tabuleiro, velho. E tem versão online. Filé. O bagulho é louco. Versão digital, inclusive. É isso aí, né? Pô, velho. Tomara que eles façam coisas legais mesmo. Ia ser muito, muito legal. O universo do Senhor dos Anéis é riquíssimo, cara. Não, não. É muito louco, né? Porque é riquíssimo pela forma como ele foi construído, né? Desde os cenários até, sei lá, desenvolvimento de línguas próprias, né? Então, o negócio é, tipo, é gigante. É gigante. Tem muito pano pra manga aí. Cara, e assim, a gente pode ver de tudo. Desde um MMO RPG. Tipo, mundo aberto. Eu não sei, cara. Pode ser qualquer coisa dentro... Um card game de Senhor dos Anéis. Tá aí, ó. Qualquer coisa. O que você imaginar, tá aí. Imagina que doideira. Vem de mim. Vem? Eu só quero mais. Só quero mais. Eu, particularmente, sou a favor de jogos de mundo aberto. É o meu estilo de jogo favorito. Ah, é? RPG de mundo aberto. Entendi. Tipo, Diablo. Não, Diablo não é mundo aberto, é? Não, é. Não tem... Mais ou menos, Mourinho. É aberto. Bem mais ou menos. É, é, é. Mais ou menos. Depende de três, tinha algumas coisas assim e tal. Eu tô mais pra um Breath of the Wild, pra um Assassin's Creed. Ah, GTA. Você gosta de GTA? GTA, GTA. Entendi. Batman. Batman. Alguns dos Batman. Miranha é legal. Gosto de mundo aberto. Gosto de mundo aberto. É isso aí. Sem parede invisível. Entendi. Ou sem parede invisível que me incomode. Bom saber, tá? Todos os jogos passam em ilhas. Que jogo do Senhor dos Anéis você queria ver? Deixa nos comentários. Que jogo do Senhor dos Anéis você queria ver, mãe? Um que eu pudesse ser o anel. Porque é o anel pra todos dominar, né? Caraca, velho. Imagina eu lá. Tipo, ah, sou o anel. Vamos lá. Deixa eu atazanar. Agora eu vou dominar os anel. Põe o anel. Põe o anel. Põe o anel. É isso aí. Põe o anel. Isso, me chama de precioso. Me chama de precioso. Me joga no chão. Vamos fazer uma magiqueira. Vem aqui. Eu vou te deixar invisível. Me coloca. Coloca o bebinho. Coloca o bebinho. Eu quero o seu anel. Coloca o bebinho. Coloca o bebinho. Você pode o seu anel. Música Música Legenda Adriana Zanotto